Aí ó, tem os adesivos vindo pra colar Da unidade E esses daqui eu quero colar por dentro Atrás do adesivo da unidade Pra ver se fica legal Aí eu quero botar a badaninha que tá ali também Não botei ainda de preguiça O pequenininho tá empolgado Um cara em baixo pequenininho Os guri, é os guri Meu lanche vai estragar ali Com certeza Depois eu como Eu poderia Vou ver se tem mais títulos Se tiver eu vou pegar Na hora que eu tiver a toa Deixa eu rolar Tá doido Tudo bom? Tudo bem? O que que eu passei? Eita carro todo Meus amigos Olha a lucha que sobrou pra eu Eita carro com o janeiro Do ladrinho Vou ter que trocar o arreio que fica melhor O cara vai procurar a chave Não acho nenhuma chave Chave que eu quero não vai ter que ir Tem uma chave 3D aqui na casa Cê tá devido Tem um montinho também Tem que tentar Soltar a bateria E 14 vai dar da onde? Nunca na vida Caraca, meu Deus Por que que eu levei esse negócio Meio cedo Tem que ficar virar ainda Olha Só por Deus É, é 13 menos Pra não dar mais choque Não tem perigo de tocar Caraca, resta toda Agora tem que entrar lá Pra tirar o arranque Dá um 17 eu acho Ui, é doido Tá, meus amigos O bichinho tá no chão Arranquezinho Meu Deus do céu Que trabalheira Pra trocar o arranque Sem chave Eu odeio mexer com coisa Sem chave Tem que tá catando chave Não usar o ar no outro Olha O cara tem a chave certinho Não dá nada Agora Tem que ficar catando chave Não usar o ar no outro É bicho feio Esse aqui é do Caraca Onde é o banho Já tá no lugar Vou tá riquezinha Novinho Vamos lá Ah, tem que ligar a bateria Meu Deus Cela Vou tentar fazer as coisas Quando eu não só Não dá certo Tem que ligar a bateria O que é? Tem que ligar a bateria Eu não vou trazer Não vou pegar Não vou colocar Eu vou pegar Eu quero pegar É e o quê? Aí já dei uma brenteada Aí já dei uma brenteada Sentador Também a mãe na torneira Escolinha Pra tirar a gráfica Depois é só Não precisa sofrer tanto no banheiro Pra tirar a gráfica do couro E zerinho, zerinho, zerinho Tá meus amigos, agora devem ir lá carregar o carro Não sei se foi na loja, tirei atrás sozinho Tá marcando que é 4 horas, amanhã é 5 Vai saber né Eu avisei o cara que ia chegar umas 6 horas Lá pra carregar Depois arrochar pro Pro sampler Terceirinha da semana, semana já boa Graças a Deus Você tá doido E a lua Nossa senhora do céu Olha lá Aí está calor Ai 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 Dei uma pulidinha nas rodas também Um grauzinho É Agora é só comprar um brilho fácil depois no posto E passar E tudo certo Vai, vai, vai que dá tempo Vai, vai que dá tempo Ihuuu Vamos dar a lela de goreira Tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada